Fala pessoal do canal, está começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas Fest para a gente falar de DC Rebirth, desse renascimento às revistas mensais que estão na banca. Agora que a situação está normalizada, a gente começa a ter os volumes 2 chegando finalmente às bancas, dando continuidade a esse material tão interessante. Tivemos ótimas edições número 1 e agora a gente começa sim a caminhar mais com a revista, já saindo algumas edições chegando no número 3, outras ainda no número 2 ali, na parte interna da revista. Vou continuar com esse material? Por enquanto sim, a minha ideia é pegar todas as número 2 e provavelmente todas as número 3. Dali para frente eu vou começar realmente a analisar se esse material vai valer a pena ou não, o que vale a pena, o que eu vou cortar, o que eu vou seguir. Vou seguir nessa linha de pensamento depois de ter ido às 3, mas por enquanto é um material que está chamando bastante atenção e está me agradando bastante, mas realmente só o tempo dirá. Chegaram 3 edições número 2 aqui no Rio de Janeiro agora e aí a gente vai falar exatamente das 3. A primeira delas é Batman número 2, com 52 páginas, o formato básico das revistas da DC nesse Rebirth, tirando o Alterna Verde que tem mais páginas, custando R$ 7,50, preço padrão. A gente tem aqui Tom King no roteiro e David Fint na arte. Uma ótima dupla, só que aqui vale uma ressalva. As principais revistas da DC estão passando por um momento que elas são quinzenais nos Estados Unidos. Isso mesmo sai em duas revistas por mês. A gente sabe que desenhistas têm uma certa dificuldade de cumprir certos prazos. Para o roteirista é relativamente mais fácil, porque ele vai lá e escreve às 20 e poucas páginas e se manda. Mas o desenhista realmente tem um trabalho a mais, tem um processo criativo um pouco mais lento. Existe uma coisa que pode vir a acontecer e provavelmente vai começar a acontecer nas revistas, tá? Não quer dizer que é uma certeza absoluta, mas é algo que a gente pode começar a ficar de olho. Essas revistas não vão se sustentar como seus desenhistas principais eternamente. Ou vai haver uma variação de desenhistas ao longo das edições, para poder dar tempo das pessoas desenharem, né? Porque nem sempre os caras vão conseguir cumprir os prazos. Ou a qualidade do desenho tende a dar uma caída. E foi uma coisa que eu já anotei nessa revista aqui. Mas eu já vou entrar nesse ponto. Batman número 2. A gente continua a história da número 1, que tinha terminado de maneira bem interessante. Tom King tá deixando Batman com um teor assim, ainda mais Missão Impossível, mais Ethan Hunt do que nunca, mais James Bond do que nunca. Fazendo realmente proezas inimagináveis. E no fim da revista a gente tem uma grande surpresa. Que é o surgimento de uma dupla de super-heróis poderosos, que se dizem agora os protetores de Gotham. Aqui a gente vai acompanhar um pouco mais do passado deles, tentar descobrir um pouco mais quem são eles. E obviamente ver essa nova interação desses novos personagens que estão supostamente protegendo Gotham com o Batman. É uma história que tá caminhando. Parece interessante, realmente não sei pra onde vai. Mas espero que caminhe pra algum lugar legal. O mais legal dessa nova fase é ver justamente esse Batman super fodão. Eu acho que esse Batman, que extrapola demais a realidade do que a gente espera de um Batman. Ou o que a gente via do Batman nos últimos anos. Eu acho bem legal isso. E tá sendo trabalhado de uma maneira bem interessante nessa HQ. Então, essa parte do roteiro tá bem legal. Mas realmente ainda é uma incógnita pra onde isso vai. Tom King tem todo o meu respeito. Principalmente depois que eu li o Xerife da Babilônia. Porra. Não sei se você já viu o review. Por favor, se não viu, vai lá dar uma olhada e compra esse material que é fantástico. Ele é um cara que tá conceituado, tá bem no mercado. E acho que vale. A arte do David Finch é que a gente começa a ter um pequeno problema aqui. Eu acho que o David Finch desenha muito. Gosto bastante da arte dele. Mas eu sinto uma certa... Ai, lógico... Vai entrar no que eu falei. O cara tem que correr, comprar e desenhar duas revistas por mês. Tem algumas páginas que estão um pouquinho menos caprichadas, digamos assim. Nada que, por enquanto, vá atrapalhar, não. Mas eu senti que existe um pouco de correria em algumas páginas. Mas isso é gente chata reclamando, tá? Por favor, entenda. É só que eu percebi isso. Acho que, assim como o Brian Hitch, tem um potencial de arte muito maior do que ele tem apresentado. O David Finch também tem. Existem páginas aqui que são realmente fantásticas. E tem algumas que o O.G. acho meio... Isso aqui tá meio caído, tá? Tem uma outra coisa que me incomodou. Na verdade, está me incomodando na revista do Batman. E olha, cara, que eu tô falando de Batman. E Batman é, provavelmente, o meu personagem favorito de todos os personagens super-heróis junto com a Homem-Aranha. São os meus dois favoritos, tá? Eu adoro o Batman. Tô fazendo críticas porque, realmente, eu gosto do personagem. São coisas que eu tô vendo aqui na revista. Não curti, de verdade, não curti as cores do George Belair. Eu acho que a revista tá seguindo uma paleta de cores um pouco estranha. Não tô gostando desses tons de marrom. Tô achando que a coloração tá esquisita e isso tá me incomodando. De verdade. Não chega a ser uma revista feia, uma revista horrível, nada disso não. Mas ela não é uma revista bonita, cara. Ela não tá sendo... No primeiro volume, isso me passou meio despercebido. Mas agora isso tá chegando muito aos meus olhos. Esses tons marrons, esses tons de terra que eu não tô curtindo. Mas ainda assim é uma boa revista e acho que sim, deve caminhar pra algo legal. Não sei pra onde vai. Aqui nós temos publicadas, então, as duas revistas de Batman. Batman número 2 e 3. Material bem legal. Bom, vou continuar comprando mesmo que esteja fraco. É Batman, não tem jeito. Essa daí eu não vou conseguir cortar. Mas, realmente, eu acredito que vai ainda melhorar. É uma boa revista. Outra edição que chegou número 2. Action Comics. A lendária revista Action Comics. Finalmente a gente tem aqui com essa capa fantástica. A contra capa aqui, ó. A quarta capa também. Uma belíssima capa. Um material que tá bem interessante também. Eu, particularmente, achei que não ia dar nada por essa revista, não. Falei, porra, acho que esse material não vai pra frente, não. E tal. Mas, gostei muito da número 1. E vou te dizer, essa da edição número 2 tá muito legal também. A gente vai ter a manutenção aqui do roteiro do Dan Huges. Temos arte de Tyler Kirkham. Nas duas edições que tem aqui dentro. Que são Action Comics número... Vamos confirmar! 959 e 960. E cores de Arif Prianto. Cara, a arte e as cores são impecáveis. A revista visualmente tá muito legal. É uma arte muito boa. E que funciona muito bem aqui dentro do contexto da revista. Mas e o roteiro? O roteiro... Ih, os caras caíram aqui. O roteiro também tá bem legal. Aqui a gente tá trabalhando justamente o conceito do Superman clássico. Do Superman pós-crise nas infinitas terras. Do Superman que encarou o Apocalipse e morreu. E agora ele tá tendo que encarar de novo o Apocalipse. Num novo contexto. Num novo universo. Agora com uma família que é pra ele se preocupar. E essa preocupação dele com o Apocalipse, ele sabe o quão perigoso é cair na porrada com aquele cara. Ele já pagou um preço muito caro por aquilo. A Lois também entende o peso disso. Então, tudo isso tá sendo trabalhado de maneira legal. Essa preocupação dele de lutar. Ele sabe que ele tem que derrotar o cara. Que o Apocalipse é foda, vai dar merda. Mas ele tá preocupado, cara. Ele tá realmente... Ele é um Superman mais experiente. E isso tá sendo refletido de maneira sensacional na HQ. Então, todo esse pensamento dele. Não só da experiência já adquirida com a idade. Mas pelo fato agora que ele também tem uma preocupação com a família. Porra, tá muito legal, cara. Que HQ divertida. Action Comics começa muito bem. E tá caminhando de maneira, porra, acima do que eu esperava. Que ótimo. É mais uma daquelas que, realmente, pra entrar numa guia de corte vai ser difícil. A não ser que o negócio desante muito. Ainda tem dois mistérios legais que estão ocorrendo aqui dentro da revista. Um é se realmente o Lex Luthor se tornou um vilão ou não. Um vilão ou não. Um herói ou não. E sempre uma coisa estranha, né? A qualquer momento pode mudar. E a outra é que em diabo é aquela porra daquele Clark Kent que tá lá. Fracote. Que porra é aquela? Não sei. Mas ele tá lá. Isso tá legal e tá movimentando a revista. Tá alimentando bem esse fogo ali de mistério da revista. Tô curtindo. Action Comics tá uma revista muito, muito legal. Vale muito a pena. Pra fechar, a gente tem a fantástica Mulher Maravilha. Wonder Woman ganhando aqui sua edição número 2. Trazendo aí sim o curioso mix de revistas da Mulher Maravilha. Por que, Rodrigo? Curioso mix. Porque a partir dessa edição a gente começa a ter a variação de histórias entre presente e passado da Mulher Maravilha. As edições pares vão trazer o presente. O ano 1 da Mulher Maravilha escrito pelo Greg Hooker e desenhada pela Nicola Scott. Que é uma desenhista do caralho. É. Porra. A revista desenhada por ela que abre já essa edição aqui é algo fantástico. A mulher desenha muito, cara. Muito. E ela vai tá na Comic Con Experience. Porra. É assim. É obrigatório pegar um autógrafo dessa mulher. Porra. Porque não uma arte dela. Porque ela desenha demais. As cores estão por conta do Romulo Fadiardo Jr. Uma revista visualmente muito legal. E o roteiro, cara, funciona bastante. É uma nova tentativa de contar de novo o que o John Barney... O John Barney. O George Pérez contou nessa revista que a gente tá comprando agora. O que o Grant Morrison contou em Terra 1. Tudo isso tá sendo recontado, recontado, recontado. Agora é a versão do Greg Hooker. A gente já sabe que vai cair um cara lá na ilha e vai gerar uma revolução. Mas como isso tá sendo trabalhado é a graça da vez ali no roteiro do Hooker. Com a arte fantástica da Nicola. E que tá funcionando. Eu faço uma pequena ressalva aqui da... Que vai gerar polêmica? Provavelmente vai. Mas da necessidade de se explorar a sexualidade da ilha das Amazonas. Existe essa necessidade atual disso. Acontece num quadro simplesmente pra dizer que tem. Pra que, cara? É uma coisa subentendida? Ótimo. É uma coisa que vai ficar explícita? Pode ficar, mas... Até que ponto é tão importante isso? Bom... Esquece, tá? É... São muitas discussões, divagações e é desnecessário isso. Só que o Rita tá aqui passando as... É... Esse diálogo aqui entrou pra quê aqui? Pra quê? Só... É bom. Continuando, vamos pra edição número 3. Que pega o presente da Uma Guerra Maravilha. E que entra aqui numa pequena crítica, tá? Continua com o roteiro do Hulk, ok? Que é o responsável pela revista. E a arte do Ian Sharp. Que é uma boa arte. Embora aqui esteja um pouco prejudicada. Talvez pelas cores da Laura Martin. Acho que esses tons aqui não ficaram tão legais. Mas... Bom, não sei se é a cor não. A revista em si não é feia não. A revista é bonita e tal. Mas aqui vai uma pequena crítica a um comentário que eu fiz recentemente na revista... Eu comentei alguma revista agora, que eu não lembro qual foi. Uma revista dessas clássicas, um material do passado. De como se contava tanta história com vinte e poucas páginas. Como acontecia tanta coisa numa ediçãozinha de vinte e poucas páginas. Como havia até um resumo na primeira página de tudo que aconteceu antes. Acontecia muita coisa ali e a revista meio que se concluía. E ainda te dava um gancho pra outra coisa. E hoje, como se escreve tão pouco com vinte e poucas páginas. Eu tô cansado de ver a quantidade de revistas que a gente compra e que a gente lê e que não tem nada. Não tô dizendo que essa daqui não tenha nada. Mas tem tanta revista. Mas tanta revista mensal. Que não tem absolutamente nada. Que ela passa. Ela passa. Isso é notório. E muitos de vocês podem concordar comigo. De que essas edições de Cavaleiro das Trevas 3. O Rádio Superior. Tem edições que simplesmente passam. São vinte e páginas que não acontece nada. Embora eu ache que aquele material ainda é um material diferenciado. É uma minissérie e tudo mais. Essas revistas mensais. Tem edições que realmente passam. Simplesmente passam. Você passa e não aconteceu nada. Não agregou tudo aquilo. Aquelas vinte e poucas páginas poderiam ter sido condensadas. Em cinco páginas. E você contar mais um monte de coisa. Mas esse negócio de que tem que ter seis edições. Oito edições para se contar uma história. Às vezes se enche linguiça demais. Se arrasta demais. Um martírio enorme para chegar numa coisa. Que poderia ser mais condensado. Poderia ser mais interessante. Se fosse mais resumido. Eu sei. Eu falo pra cacete aqui. Os programas podiam ser menores. Sim. Mas eu gosto de falar. Mas aqui na revista. É dinheiro né cara. É a história que eu quero ver aí. Cadê a história? Essa edição é ruim? Não. É feia? Não. É... Tá compondo a história. Mas me pareceu que não aconteceu nada nesse final da revista. A verdade é essa. Foi simplesmente um embate na floresta. E só. Tá. Mas acho que a revista ainda tem um potencial enorme. Acho que o Mulher Maravilha é um dos grandes títulos que a gente deve ficar de olho sim. E pretendo continuar comprando. Esses três títulos que estão aqui. Tizilmente vão ser cortados. Na verdade eu estou pensando como é que eu vou cortar algum título desse DC Rebunse. Vamos continuar ganhando cara. E se tiver bom. Se continuar legal. Se eu continuar gostando. Me divertindo com tudo. Eu vou dar um jeito e vou continuar comprando tudo. E que se foda. Vou comprar todos os DC Rebunse. Ah vou. Provavelmente vou. Ai que se foda. E é isso aí. Tá bom. Então espero que você tenha curtido aqui. Tenha sido útil. Tenha sido divertido esse programa aqui. Deixe seu like. Seu comentário aqui embaixo. Para a Gagana Nova no canal. Bem vindos. Acompanhe a gente por aqui. E pelo Twitter. Pelo Facebook. Pelo Instagram. Tem os links todos aqui embaixo. E voltem obviamente mais vezes para ver outros programas também. Beleza. Porra. Eu já ia esquecer pela milionésima vez. Mas a gente aproveita e manda um abraço para a Sofia. Figa de... Ai eu esqueci o nome. Mas fica de um dos fãs aqui. De um dos amigos aqui do canal. Que é uma menina de 8 anos que conheceu na quadrinho. Que fantástico. Espero que você esteja se divertindo muito com esses quadrinhos Sofia. Tá? Isso aí. Show de bola. Continue com isso. E continue nesse fantástico mundo dos quadrinhos. E assistindo esse programa maravilhoso. aqui do Pelas Barbas de Odin. Tá bom? Abraço mandado. Isso aí Sofia. Show de bola? Então foi isso pessoal. Aqui comigo o Rodrigo. Mais um Crise das Infinitas Barbas Fest. Mas não tão rápido assim. Um abraço. E até a próxima.